Tem horas que a gente procura um ombro e não vê ninguém Um abraço, um apoio, um conforto e cadê alguém? Não tem ninguém Tem horas que a gente não vê a saída, não vê solução E sem forças quase desistindo vê um coração Sob pressão Mas foi lá no secreto que eu entendi Que em todos os momentos cuidava de mim A provação serviu pra amadurecer Fortalecer o meu crescer Jesus O amigo das horas incertas que não desampara O abrigo, o consolo, o conforto que cura a alma E a Tua graça Ela me basta Jesus És meu pão, minha água, meu tudo, eu preciso Te ter Pois eu sei que sem Sua presença não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver Jesus Sempre que eu preciso encontro em Ti um amigo Se eu sobrevivi foi porque Tu estavas comigo Tua presença É tudo que eu preciso 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 Mas foi lá no secreto que eu entendi Que em todos os momentos cuidava de mim A provação serviu pra amadurecer Fortalecer 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 O meu crescer Jesus O amigo das horas incertas que não desampara O abrigo, o consolo, o conforto, quem cura a alma E a Tua graça E a Tua graça E a Tua graça Ela me basta Jesus És meu pão, minha água, meu tudo, eu preciso Te ter Pois eu sei que sem Sua presença não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver Jesus Sempre que eu preciso encontro em Ti um amigo Se eu sobrevivi foi porque Tu estavas comigo Tua presença É tudo o que eu preciso Tua presença é o que eu preciso Tua presença é o que eu preciso Tua presença é tudo o que eu preciso Tua presença é o que eu preciso Tua presença é o que eu preciso Tua presença é o que eu preciso